Música Comunidade Aldeia Temporal Taibesi, lá retambemos durante o lorontolo, tamba é maté-sicoto mangueira. Se dá o catene sem maté-sicoto mangueira, né? Mãe betuíra a autoridade local, Sira. Há halocné se ia relação ou confrontação finalizando a maté-sicoto vingida, ou se a aldeia depósito penal. A minha comunidade, a aldeia temporal, lá satisfaz o hahaloc, chefe a aldeia depósito penal, minha atitude, onde está cabendo a minha, a minha Rússia, o Ministério Relevante, Liliu Assas, a tomar e controlar a BNB, agora dá o círculo a coto no Taka, Miami. A minha Rússia, o presidente do município de Lili, o Ministério Estatal, a chamar a atenção, a chefe a aldeia refere. Mesmo a declaração Sira, comunidade aldeia temporal desconfia. Autoridade local, Rússia Aldeia Depósito Penal, mas a carácter que vai ser. Também, o Sefi Aldeia Posto organiza o teste de saúde. O horizonte de saúde, o teste de saúde não tem problema. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, parte que está. Quando o teste de saúde, o Sefi Aldeia pode fazer isso, nós estamos prontos para obedecer. Quando o Sefi Aldeia Deposito Penal, ele recebe a declaração que não tem que ter razão para o teste de Kouto Mangueira. Quando a gente tem que ter uma autoridade local, não tem que ter uma autoridade temporária. E, desde 22 de dezembro de 2016, o Sefi Aldeia Deposito Penal, não tem que ter uma recuperação com o Sefi Aldeia Deposito Penal, não tem que ter uma autoridade de Kouto Mangueira. Legenda Adriana Zanotto